Só quem sentiu, vai tá ligado Parece doce, mas é amago Mas se o inimigo é blindado, eu tenho Deus do meu lado Se o inimigo é blindado, eu tenho Deus do meu lado Só quem sentiu O mundo de correria, arrangia pra família Pra justiça e liberdade, os moleque querem a vista E no sapi é boladão, daquele jeito recalcado Cresce os olhos, te malha, te apombe o dedo Deixa vir, deixa tá, comédia quer atrasar Pego meu skate, vou de parque, tá meu lugar Atividade na bagana que eles tão fazendo a ronda Mas tá muito bem tocado e eles nunca vão achar Ratatatá, e a família tá bolada Que não pode ser enganada Julgado vacilão pelo tamanho da mancada Saber porque ela nada muda na favela Os moleque faz dinheiro entre bicos e viela Atividade, atividade todo mundo Os mano e as mina demorou fazer barulho Vou cair de baile que se vai, fico tranquilo Chamo uma gata, aperto um do quilo Peço nos mandado também, peço nos amigos Peço no governo que querem fazer comigo Tá faltando emprego que nada, que palhaçada Eu tenho certeza que está sobrando farda Quando o bagulho endói da apaciência Supera a vida louca no Rio, sempre deu boas novelas E o guerreiro de fé, preparado pra morte Só feio desencapado, atividade nos que sobe Tem moral por toda trilha Viajando como um boing, fez contato na Bolívia Conheceu vários irmão Atenção, proteção, clique e cleque Não é de fazer questão Envie que tá boladão Cornete e vários cordão De contato na Holanda, fez negócio de patrão O nome tá pesadão, não tem arrego não Pra alguns o dinheiro é a consideração Mas nessa firma só pode o sangue bom Porão de coração, do papum ao rojão Passou voado, junto com os aliados Depois trocou de carro Moleque, se quer isso mesmo, cê tá inspirado Se nós tá envolvido, o dinheiro vem dobrado Depois de todo, corre a cada um no seu quadrado Junto com os aliados, depois trocou de carro Moleque, se quer isso mesmo, cê tá inspirado Se nós tá envolvido, o dinheiro vem dobrado Depois de todo, corre a cada um no seu quadrado Só quem sentiu Vai tá ligado Parece doce Mas é amargo Mas se o inimigo é blindado Eu tenho Deus do meu lado Se o inimigo é blindado Eu tenho Deus do meu lado Só quem sentiu Eu tenho Deus do meu lado 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 Eu tenho Deus do meu lado